Hoje é um dia especial em que vamos ter a participação aqui do nosso pai, o apóstolo Lourenço Luiz Paulo. Dentro de instantes ele estará aqui para abordar o tema. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é combatendo o espírito do anticristo. Pai, hoje é um dia que tem muita expectativa, porque o tema de fato é um tema dos últimos tempos. É um tema dos últimos tempos e há uma expectativa muito grande. Infelizmente, com esta restrição que nós temos do horário, temos mais ou menos uma hora. Mas acredito que nesta hora que vamos ter, seremos muito abençoados. A palavra é sua, pai. Bom, louvado seja Deus, quero saudar a todos os pastores que estão conosco nesta hora. E a todos que nos assistem em casa, seja qual for o meio que está a usar para poder nos assistir. Louvado seja Deus pelo seu tempo, pela sua vida. dizer que o tempo que está aí a investir para nos ouvir não será em vão. O tema é muito longo, se calhar hoje não será... não é possível terminar hoje, porque é algo extremamente importante, que todos nós, de facto, percebamos o que é que estamos a viver, o que é que estamos a enfrentar, quais são as situações reais, o que é que é isso de lar com o espírito de anticristo. Bem disse eu, é o espírito, não é o próprio anticristo, é o espírito. O anticristo ainda não se manifestou, mas as suas obras, os seus efeitos, já começaram há bastante tempo. Se formos a perceber, talvez alguém pode perguntar, o que é o espírito anticristo? O espírito anticristo é um espírito que combate a obra de Deus. E esse espírito não atua sozinho, ele aposta-se de pessoas. Ele entra nas pessoas, ele não tem escolha, pode ser pessoa singular, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser... Seja lá quem for, o espírito entra na vida da pessoa. Quando a pessoa está possessa desse espírito, ele também se vê a combater a verdade. Severamente. Então, esse é um espírito mais perigoso do que o espírito familiar e etc, 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 por aí. Porque esse combate diretamente a obra de Deus. Tudo o que esse espírito quer é que não se faça a obra de Deus. É, em outras palavras, a intenção desse espírito é exterminar a obra de Deus. Fechar as igrejas. Fechar, como é que posso dizer, acabar com os pastores. Quer dizer, é um espírito que luta contra a verdade. Então, é importante que o povo desperte que existe esse espírito. E é perigoso esse espírito. E é perigoso esse espírito. E encontramos esse espírito não só agora. Começou a combater a Deus mais uma vez. Alguém vai pensar que é igual ao espírito de serpente que nós falamos. Mas começou a combater a verdade aonde? No jardim do Éden. Não querendo que o homem obedeça a Deus. Esse espírito manipulou a Eva. Quer dizer, o espírito de anticristo, nos tempos que nós vivemos, ele age na manipulação. Ele manipula a mente, manipula a mente de cristão, manipula até a mente de pastores. Chegarem ao ponto de pastores começarem a criticar o que eles antes acreditavam. Encontra um pastor que acreditava em profecia, por exemplo. E de repente ele vira e começa a combater a profecia. Encontra um pastor que acreditava no milagre. De repente ele revolta-se e começa a combater o próprio milagre. Encontra um pastor que acreditava que a água pode curar, o bracelet pode curar, Deus pode usar o bracelet, Deus pode usar a camiseta, Deus pode usar não sei o quê. Ele acreditava naquilo, mas de repente ele se vê a lutar contra isso. Quer dizer, é um espírito que quando entra no homem, faz o homem combater a sua própria fé. Aquilo que ele acreditava, deixa de acreditar. E há muita gente que está nessa situação agora e não se apercebem que estão em possessos do espírito de anticristo. Porque se você, meu querido, meu amado irmão, minha irmã, você acreditava que via Deus, que viu Deus, Deus agia, viu Deus agir desde o princípio, num certo ministério, vou dar um exemplo, e de repente é você a combater o mesmo ministério. Você está em possessos desse espírito. Por quê? Maior parte dessas pessoas que se vê a fazer isso, muitas das vezes não tem consciência. Há uns que não têm consciência, mas há alguns que têm essa consciência. Então, o que é que esse espírito aproveita para poder entrar na vida do homem e torná-lo assim? Primeira coisa, é orgulho. Orgulho é uma identidade, é o caráter satânico. Não sei se estou a fazer perceber. Orgulho é um caráter satânico, diabólico. Não é à toa que o próprio Deus não tolera a gente orgulhosa. E ele diz claramente, numa das passagens aí, a Bíblia diz que Deus irá abater o orgulhoso, não é assim? Para poder exaltar o humilde. Então, é uma das armas, ou é um meio que esse espírito entra. Porque orgulho também produz no homem o convencionismo. Convencionismo de quê? Convencido que ele é autossuficiente. Ele não precisa de ninguém. Que consegue, inclusive, ter discernimento das coisas de Deus, ser próprio Deus. Quero dizer, a pessoa encontra-se naquela situação de quer ajudar a Deus. Então, esse espírito do anticristo é extremamente perigoso. E os pastores dos tempos atuais precisam vigiar nesse sentido. Eu não sei se estou a fazer perceber. Então, Legenda Adriana Zanotto